Música Estamos de volta hoje com você falando sobre Jesus, a água da vida. O encontro que ele tem com uma mulher e essa mulher tem esse encontro com ele. Uma mulher samaritana, uma mulher que não era do arraial ali dos judeus, uma mulher que tinha a sua cultura, o seu povo, uma inimizade profunda com os judeus. E naquele dia, inesperadamente, no lugar onde ela menos achava ou esperava, ela tem um encontro com alguém que mudou radicalmente a sua existência, a sua vida. Ela foi transformada, a sua vida foi mudada, tudo nela mudou no momento que ela conheceu e teve esse encontro com Jesus. E aí, olha só o que ela diz para Jesus. Ela está falando daquele diálogo, né? Ah, você adorei o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Aqui Jesus fala, disse-lhe Jesus, mulher, pode-se crer que a hora vem... Perdão, eu estou indo aqui muito para frente, né? Vamos dar sequência aqui da história, né? Jesus chama para ela chamar o seu marido. E ela fala, não, eu não tenho marido. E Jesus fala, é verdade, você não tem mesmo esse mundo que você tem, nem seu marido é. E ela olha para ele e fala, eu vejo que tu és um profeta. Como é que eu vou saber isso da minha vida? Eu sou um profeta. E aí ela fala, nossos pais adoraram neste monte. Vossa, entretanto, dizem que o lugar para adorar é em Jerusalém. E Jesus disse, mulher, pode-se crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém. Então Jesus está falando, não é a questão do local que é importante. A questão é o teu coração, é a atitude interior, é o que você tem interiormente, não é o que, aonde você está para adorar. Mas que você faça em espírito e em verdade. E em verdade, nas tuas atitudes verdadeiras, em espírito, correto diante de Deus, em integridade, e faça para ele, com intenções corretas, no teu coração. Essa é a verdadeira, essa é a verdadeira adoração. Não é aquele legalismo, aquela forma, eu estou na igreja, aqui é lugar de adoração. Adoração não é um ritual, é um estilo de vida. Eu adoro a Deus como eu conduzo o meu automóvel. Se eu sou uma barbeira, não tenho educação, não dou, sabe, os outros também que estão ali, na mesma via que eu estou, primazia, não estou adorando Deus na minha vida, não, se eu sou grossa, se eu sou uma pessoa, sabe, que distrato dos outros, uma pessoa complicada, difícil, isso não é adoração, não. Então, adoração é um estilo de vida, não é só na igreja, não, aquela pessoa que é complicada, difícil, teimosa, bate bom com todo mundo, vai para a igreja e fica adorando o Senhor. Isso não é adoração. Jesus está falando, não é o local. Ah, porque aqui no trânsito eu sou uma coisa, aí chega na igreja eu sou outra. Não, então você é adorador, então só é meio expediente. Outro expediente, você está lá no teu carro, está no teu trabalho, está na tua casa, o que você é lá? O adorador, Jesus está falando, não é o local. Você tem aqui, tem Jerusalém, onde que é o local? Estou em casa, estou no trânsito, estou ali, estou com família, estou no trabalho, cada lugar é diferente. Não, adoração não é o local, não é um ritual, é um estado interior, é o teu coração, a sinceridade dele, através das suas atitudes que levam Jesus a ser adorado. Será que a maneira como a gente está dirigindo o nosso carro também agrada a Deus? A maneira como nós tratamos o próximo agrada a Deus? Nossos relacionamentos no trabalho, no estudo, na casa, com parentes, no ministério? Isso é adoração também a Deus. É um estilo de vida. Desde que eu acordo até o momento que eu fecho meus olhos, minha vida deve adorar a Deus com as minhas atitudes, gestos e ações. Jesus estava falando isso para ela. É importante, olha só, que aquele que me adore, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, aquela mulher começou a olhar, né, e começou a falar, mas vai vir o Messias, vai vir o Cristo. E disse Jesus, eu sou, sou eu quem estou falando com você, eu sou o Messias. E naquele momento que Jesus fala isso para ela, ela com certeza já creu. Porque os discípulos chegam e ficam pensando, o que que Jesus está fazendo falando com essa mulher? É o pensamento deles, poxa, a gente faz só um pouquinho para comprar comida, Jesus já está, né, Mas Jesus é o dono da vida. Ele sabia que aquela mulher precisava daquela água. E aí aquela mulher recebeu, porque ela foi correndo para a sua aldeia, para o seu binario, e falou para todo mundo, olha, vamos encontrar com o homem, porque eu encontrei com ele, ele mudou a minha vida, ele me deu algo diferente. Aquela caência que eu tinha, ele passei interiormente, uma água, e se você beber, a sua vida vai ser mudada. Ela foi uma missionária. Ela propagou aquilo que aconteceu na vida dela. E assim que Deus faz, ele levanta a pessoa que nem me espera para ser esse evangelista do missionário. Ela não era perfeitinha, não. Mas era da boca dela, e por ela, que veio para aceligar o conhecimento de São Jesus. Mas depois que todos vieram e viram por ele mesmo, quem Jesus era, e o que Jesus podia fazer na vida deles, vieram em contato com aquele que podia dar água viva, aí, olha o que diz aqui essa passagem, no final dessa história, no versículo 41, Muitos outros creram, por causa da palavra de Jesus. E diziam para aquela mulher, agora, já não é pelo que você nos disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos esse homem, e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Esse é Jesus, o prometido. Que fé! Eles experimentaram esta água. Claro que alguém os levou, alguém falou. É por isso que muitas pessoas precisam de ouvir. Você tem Jesus, você tem acesso, você tem essa água. Então nós temos que levar essa água também a outros. Porque nossa sede foi saciada. Mas muitos estão precisando de Jesus. E nós precisamos falar a eles quem Jesus é. Primeiramente, na nossa vida. O que Ele fez por mim? O que Ele fez por você? Você pode dizer para as pessoas o que Jesus fez na tua vida? A transformação que Ele ocasionou? A transformação que Ele faz diariamente? Sabe, a cura, a libertação, o renovo, a mente nova, a vida nova? É isso que as pessoas precisam. Que nós venhamos falar, funciona para mim. Tirou a minha sede. Mudou a minha história, a minha vida. Então Ele vai mudar a tua também. É isso que as pessoas precisam saber. Amém? Então hoje, vamos ver essa história. Vamos olhar e entender. Essa mulher, ela não ficou só para ela. Ela correu, largou tudo. E ela, então, pôde compartilhar quem Jesus é. E aquelas pessoas creram. Ela experimentou desta água. E hoje, Jesus está aí contigo. Amém? Você tem Deus. O que você está fazendo com esse fato, com essa história, com essa transformação que Deus fez na tua vida? Muitos estão com sede e precisam desta água. E você tem. Então você é esse agente que pode levar a eles refrigério e vida. Porque água é vida. Jesus fala, no seu interior fluirão rios de água viva. A água da vida é Jesus. Amém? Olha só que tremendo hoje essa palavra para o teu coração, para o meu coração. João capítulo 4. Essa história da mulher samaritana. É uma história muito tremenda. E nós hoje podemos aprender e entender sobre essa história. E saber que ela é verídica. Porque o Deus dela é o mesmo que hoje vive. E que hoje também lhe oferece esta água. Amém? Jesus. A água da vida. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Vamos voltar orando com você. Tá bom? Orando pela tua necessidade. Para Jesus suprir. Para Ele fazer um milagre que tanto você precisa. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim. Por que ele tem que passar a tua vida? Calabro PC.